Música Bem vindos a mais um vídeo Hoje quase 40 graus em Orlando Estou aqui com um boné, lotado de protetor solar, cabelo preso, roupinha fresca Porque nós estamos em um parque chamado Dr. Phillips Community Park Fica aqui no bairro de Dr. Phillips, assim como o nome do parque E esse parque aqui tem várias atrações para todas as idades Mas em especial para crianças e jovens Tem área para fazer piquenique, churrasco Mas hoje especialmente nós viemos aqui trazer a Giovana para ela testar E aproveitar para jogar basquete com a nova bola dela De basquete que nós demos de presente para ela Quem não nos segue no Instagram perdeu lá o dia que nós mostramos Vou deixar aí para vocês verem O dia que nós compramos essa bola para ela E olha o precinho, camarada Olha isso, gente Giovana queria comprar uma bola de basquete da NBA Olha isso, bola de basquete mesmo Porque aí a galera joga aí no Brasil qualquer pracinha 5 dólares Estamos aqui na Five Below Tudo por 5 dólares Aliás, até 5 dólares Entendeu? Então nem tudo aqui Bola de vôlei, bola de futebol Bola de basquete Óculos Tudo, tudo, tudo que você imaginar Fone de ouvido E é isso aí Pois é Tá vendo como é que é baratinho Comprar esse tipo de artigo esportivo aqui nos Estados Unidos? Então hoje nós resolvemos trazê-la para testar em quadra A nova bolinha dela E ela está amando E eu vou mostrar para vocês Como é que nós estamos nos divertindo Aqui nesse parque 1, 2, 3 e... Eeeeeee Eeeeeee Muito bom Agora a Vivi vai mostrar Como é que joga Vai, Vivi Tá bom, né? Até o Oscar erra porque você não vai errar Até o Michael Jordan erra Porque você não vai errar Normal Até o Chucky O'Neill erra porque você não vai errar Tem que se concentrar Olha pro branco Ela quer correr, Giovanna quer correr Quer fazer igual o desenho Que ela viu de basquete Voltou Agora a Vivi vai acertar Aê Isso aí, como é que você sente sendo campeã Do basquete Campeão mundial nos Estados Unidos É isso É uma brasileira contratada Que ela é NBA Desculpa aí, mas o pessoal tem que aprender comigo Aqui é muito legal Que tem essa quadra enorme Ali no fim, ó Tem o pessoal que fica sentadinho Dá pra fazer churrasco aqui também Nessa parte Além desse campo aqui de basquete Tem o de vôlei Tem a quadra de areia De vôlei E Não sei se vai dar pra ver Mas ali atrás tem umas arquibancadas Atrás dessas árvores Tem uma arquibancada Que o pessoal fica jogando Futebol Neste momento Não está tendo jogo Mas dá pra jogar E olha que legal Como é grande Tá muito quente hoje, gente Tá muito sol Logo ali tem um dog park Ó o dog park Não tem nenhum cachorrinho Mas tinha A gente não trouxe água Tá no carro Tem água Tem um lago lindo ali E lá no fundo Atrás dessas árvores Já dá pra ver Do outro lado De Dr. Phillips Que é esse bairro aqui Onde fica o parque Ó aqueles dois cachorrinhos Fofinhos que estão lá embaixo Estavam no dog park Mas o Henrique está mostrando Toda a sua habilidade Fazendo treinamento com a Gi Eu estava alucinando Porque eu acabei de ver Tipo Um traço assim Tipo um V É o V de certo É E aqui é bem agradável Agora Tem esse laguinho Bem aqui na frente Da quadra de De basquete E realmente É uma pena Que a parte molhada Infantil Esteja fechada Mas mesmo assim É um bom espaço Pra trazer as crianças Pra andar de bicicleta Patins Skate Jogar assim Esses esportes E fora que daqui A gente tem uma vista linda Da cidade Aqui ó Tem umas criancinhas ali entrando Mas está tudo fechado A parte de banho Não está aberta Aqui a gente tem uma vista linda Aqui atrás dessas árvores Da cidade Lá atrás Do outro lado Do outro lado desse lago enorme Fica a roda gigante de Orlando A Icon 360 Que inclusive nós temos vídeo aqui no canal Quem ainda não viu Vou deixar linkado Pra vocês verem Mas olha aí Ainda tem toda essa área gramada verde Aqui Pra aproveitar e brincar também Não dá pra jogar Dá pra fazer Bastante esporte aqui E lá o fundo também Aí agora abriu aqui o parquinho Aquela parte de splash pad Que eu falei que estava fechada Reabriu E a Gi está adorando Eu vou levar vocês lá do outro lado comigo Pra vocês verem Como é que a Gi está brincando Olha aí Esse parquinho todo Molhado Gi Olha ela aqui É? Está gostosa a água? Está quente e meio gelada Quente e meio gelada? É porque está muito calor, né? Hoje está muito quente aqui em Orlando Beirando quase os 40 graus E aí ela pode aproveitar aqui assim Brincar Uuuuh Que delícia Não pode filmar muito Porque os pais se incomodam, né? Que tem muita criança aqui Não vou filmar Mas pelo menos pra vocês verem como é que essa área é molhada E só lembrando, gente Que tudo é gratuito Esse parque aqui é a opção dele É completamente gratuito Estacionamento gratuito Entrada E pra você praticar os esportes também É só você trazer sua bola de casa Tem quadra de vôlei Você pode trazer sua bola também E praticar vôlei Não precisa pagar pra fazer churrasco aqui E nem pagar pra fazer aniversário Aqui nessas quadras Tipo essas coberturas aqui que tem É só você chegar e aproveitar seu dia A gente sempre recomenda chegar cedo Porque as vagas, né? São limitadas Tem muita gente querendo fazer churrasco Festa Confraternizações Chá de bebê A gente vê muitos desses eventos por aqui E quando o Splash Pad Que a área molhada de crianças está aberta também Que é essa parte que fica disponível Para as crianças tomarem banho Principalmente nessa época Que está aberto Fica bem mais cheio Mas também eu acho que paga um valor irrisório É um dólar pra criança entrar É só mesmo Pra questão de manutenção da área Então eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De ver a gente aqui se divertindo Nesse sol maravilhoso aqui de Orlando Esse dia Super família que nós estamos tendo Se vocês já gostaram desse vídeo Deixa seu like Isso ajuda muito o nosso canal Vem muitos mais vídeos por aí E te vejo na próxima Tchau!